Música Oi gente, tudo bom? Estou aqui para mostrar o tour do meu closet para vocês Eu já fiz o tour em toda a minha casa, já mostrei a sala, a cozinha e a minha suíte E para finalizar os tours aqui do canal, vou mostrar para vocês o meu closet Espero muito que vocês gostem Assim gente, é muito simples, mas como algumas pessoas estão ansiosas e querendo ver como é que era Eu vou mostrar para vocês, combinado? Então assim gente, essa é a visão logo quando vocês entram aqui no closet, tá? Que é essa parede aqui da cortina, entra aqui amor Gente, se a iluminação não estiver boa, vocês me perdoem porque a gente está gravando de noite Que é o único horário que eu consegui gravar esse vídeo Vou mostrar logo essa parte da torre, tá? Aqui a gente tem no nosso closet como se fosse uma torre, né? Aqui tem alguns nichos e a gente guarda algumas coisas Por exemplo, lá em cima a gente tem mala de viagem Tem algumas coisas que a gente quase não tem acesso, né? Que não são de importância Aqui fica a coisa de praia, né? Que tem duas bolsas de praia, uma de Cancun e uma outra normal de palha E ali no fundo também tem chapéu de praia, sabe? Essas coisas assim Aí eu deixo também esse coração que eu ganhei lá do Hotel Sheraton na minha voodmail Então eu deixo aqui porque dá para guardar muita coisa dentro dessa caixa aqui, tá? Aí aqui para baixo eu guardo alguns cropped Normalmente aqui só fica cropped e body porque são roupas que são difíceis de colocar em cabide Então eu coloco aqui nesse nicho E aqui eu deixo essa plaquinha aqui de home sweet home Mas atrás tem umas saias que eu uso Eu não sou muito de usar saia não Mas eu deixo algumas ali e eu boto essa plaquinha porque eu acho que fica bonitinha Ela acende também, só que está sem pilha no momento Aqui, gente, é um nicho que fica os nossos perfumes Está tudo misturado, meu e dele Só que obviamente eu tenho um pouquinho mais de coisas Aqui na frente eu coloco sempre as coisas que eu mais uso Que é o meu perfume Coco Mademoiselle da Chanel Que é o meu preferido da vida Tem esse Chloe também que é maravilhoso Esse da Lille Essence, né? Que é do Boticário que é maravilhoso também Carole Delieira, tem creme corporal Tem os perfumes do Anderson Que eu adoro esse aqui que eu dei para ele Que é o Burberry, que é muito bom E tem uns que estão aqui na caixa, que a gente trouxe nos Estados Unidos Inclusive tem perfume até que é para a gente dar de presente Só que a gente não teve tempo, tá? Eu guardo tudo Guardo creme corporal, desodorante, entendeu? Aí fica tudo aqui meio que junto e misturado, tá? Aí aqui fica o meu álbum do casamento Porque não tem lugar melhor para eu colocar E a gente deixa aqui E ficam todos os meus short jeans de sair, tá? Aqui só fica short de sair Que eu não tenho o hábito de usar em casa Essa primeira gaveta eu não vou mostrar Que é roupa íntima, biquíni, essas coisas Aí aqui também é mais camisola, pijamas, meias Nada muito interessante Aqui é tudo roupa de andar em casa, tá? São blusinhas que eu uso sempre em casa Aqui também tem shorts, calças Tudo também de andar em casa E essa aqui é parte do Anderson, né amor? Essa aqui é cueca Aqui eu nem sei o que é Aqui é calça Não, é blusa Aqui é onde você está misturando tudo Mas homem, vocês relevem, né? E aqui é só tralha também Tem mais roupão Essas últimas gavetas a gente quase não guarda muita coisa não As principais são as primeiras mesmo Aí ali Mostra ali, amor Ali, gente, também não tem nada muito importante Só tem alguns edredons Desse quarto aqui, né? Que tem uma cama de solteiro Às vezes vem alguém dormir Então eu deixo aqui alguns edredons para a pessoa Quando a gente desenhou esse closet Eu desenhei junto com o marceneiro A gente queria que tivesse essa parte em L Para colocar justamente roupas maiores Que são vestidos Jardineiras, né? Roupas que realmente precisam de um bom espaço Então eu coloco os meus vestidos nessa parte aqui Eu tentei subdividir essa primeira arara aqui, tá? Coloquei os meus vestidos Eu boto os vestidos pretos aqui no cantinho E vou, né? Mais ou menos seguindo uma ordem de cor Mas nada muito certo Porque eu não levo muito jeito para essas coisas, não Aí aqui na frente tem os mais branquinhos Tem jardineira Tá faltando coisa aqui, tá, gente? Que tá pra lavar E aqui ficam os meus casacos, tá? Eu coloco desde o branco até chegar no preto Eu boto tudo misturado, não assim por questão de material Boto tudo aqui Só tenho que separar mesmo pela cor E aqui embaixo, esse cabideiro aqui É todo do Anderson Só tem camisa social do Anderson Do início ao fim Essa parte aqui é bem grande Como vocês podem ver Então cabe bastante camisa A ideia era que eu colocasse os meus shorts aqui Só que o Anderson tem muita roupa E precisou usar esse cabideiro aqui, tá? Ah, eu coloco essa mala aqui Também no cantinho Que a gente tá com muita mala aqui em casa Devo estar com umas 5 malas Não tem mais onde enfiar Então essa aqui Essa por enquanto está aqui, tá? Aí ali em cima também Não tem nada interessante É roupa de cama, tá? Que a gente tenta guardar Tem que guardar até mais roupa de cama também E ali em cima também a mesma coisa Eu coloco as iniciais do nosso nome, né? Que isso aí foi do nosso casamento Com esse coraçãozinho Só pra enfeitar mesmo Porque não tem o que colocar E aqui ficam todas as minhas blusas de sair, né? Todas não, acho que é a maioria, né? Blusas, camisas Que eu uso pra sair Que eu uso pra trabalhar, tá? Fica tudo aqui Tento colocar da mesma forma Do mais claro ao mais escuro Mas não tem uma ordem muito certinha, não É só faço assim Porque eu acho que é mais fácil De eu procurar, né? De eu achar a peça, tá? E aqui embaixo Eu coloco todas as minhas calças Aqui é tudo junto, tá? Calça social, calça jeans Todos os tipos de calças Eu coloco aqui, tá? Essa parte aqui A gente queria muito Que eu tivesse no closet Que é como se fosse uma divisória, tá? Ela puxa assim E vocês conseguem ter fácil acesso A todos os cintos Os óculos, acessórios Você pode guardar o que quiser Eu guardei isso, né? Que é o mais difícil De eu estar organizando No meu dia a dia Aí eu coloquei Todos os meus cintos Aqui em volta, tá? Eu não tenho tantos cintos assim Mas eu uso muito pouco cinto Na verdade Coloquei os meus óculos de sol aqui Tá um pouco zoneado Porque eu tenho muito óculos de sol Já tenho mais óculos na minha bolsa Então, assim Esses aqui são os que normalmente Eu nem uso tanto Porque os que eu uso mesmo Estão na minha bolsa, tá? Aí aqui Tem brinco Eu separei meio que por assim Brinco Pulseiras e anéis Relógio, tá? Deixa eu botar isso pra cá Aí eu coloco Os meus relógios aqui Aqui também E aqui no meio Eu coloco o quê? Todos os meus cordões, né? Colares, né? E algumas coisinhas Do meu casamento Que eu deixo separadinho Pra não estragar Tipo, o brinco que eu usei A pulseira Esse negocinho Pra botar no cabelo, né? A tiara Aí eu deixo tudo Meio separadinho aqui E eu achei que ficou muito legal Isso aqui é uma dica Assim que vale muito a pena Caso você vá fazer Seu closet O legal é que essa parte de cima Aqui é de vidro Então você consegue ver tudo Antes mesmo de abrir essa gaveta, tá? Aqui, gente É a parte do Anderson, tá? Que é igualzinha a minha Só que a dele Só tem as camisas assim Que ele usa normalmente Pra sair, tá? Camisa de time Aqui não tem nada Que ele usa pra trabalhar Porque, como vocês sabem A gente trabalha em banco Então a gente precisa ir social pro banco Aqui não Aqui é só roupa mesmo Pra sair, pra passear Aqui o marceneiro fez igualzinho, tá? O que ele fez pra mim Ele fez pro Anderson, tá? Aí na parte dele A parte dele é sempre mais organizada Que a minha, tá? Vocês podem ver que dele é tudo mais bonitinho Aí aqui tem relógio Tem o óculos Ele tem dois também Outro no carro, né, amor? Então aí fica esse óculos aqui Que ele gosta muito da Armani Tem também Essas gravatas Na verdade isso aqui não é pra botar gravata, né? Mas o Anderson inventou Que isso aqui é pra botar gravata também Mas tudo bem Tem carteira, olha Não tem lugar pra carteira, né? Aí tem que botar aqui Mas tudo bem Ó, isso aqui É foclero Ele bota até foclero aqui, gente Isso aqui não é o normal Mas tudo bem, né? Porque aqui eu mostro a realidade Carregador de carro Essas coisinhas, né? E aqui é só calça social e jeans, né amor? Só calça social Tem cabide pra caramba Gente, vocês vão reparar Que tem dois cabides diferentes aqui em casa Tem esse pretinho de veludo Que eu vou até mostrar pra vocês Que é o meu cabide favorito da vida Aqui Esse é o meu cabide Que ele é muito bom Porque ele é fininho Então cabe muita roupa, né? Otimiza muito espaço Ele tem esse ganchinho aqui também Que é muito útil, né? Pra coplar as roupas E ele de veludo Ou seja, a roupa não escorrega Eu acho uma graça O Anderson prefere o quê? Esse aqui Que é o de acrílico Que escorrega Que, sei lá Eu acho muito mais chato Que ele quebra Eu já quebrei, sei lá Uns 20 cabides desse nessa vida Mas ele prefere esse aqui Enfim, eu não vou discutir Então ignorem que vai ter cabide preto E cabide transparente, tá? De acrílico E aqui pra cima Tem toalhas, tá? Aqui eu só deixo algumas toalhas brancas Porque eu guardo toalha no banheiro Aqui eu deixo assim Acho que a gente usa mais Quando tem visita Tem a toalha do Vasco Tem uma caixinha ali Que eu uso mais como decoração mesmo Nada de mais E aqui é a parte dos sapatos e bolsas, tá? Ali em cima, gente Ficam todas as minhas bolsas Eu tentei separar mais ou menos também por cor Lá em cima tá vermelho e azul Ali tem uma da Victoria's Secret sozinha Mas deve ter mais alguma coisa ali pra trás Aqui eu coloquei as minhas duas bolsas da Tommy Aqui eu coloquei essas duas bolsas caramelo E aqui estão essas três bolsas pretas Que eu uso com um pouco mais de frequência Eu tento sempre colocar de fácil acesso Aquilo que eu uso mais no meu dia a dia, tá? E aqui tem essas bolsinhas pequenas Que eu uso bastante também, né? Porque nem sempre a gente quer sair com uma bolsa grande Ah, eu coloquei esse jarrinho aqui Que eu achei uma graça Que fica enfeitando, né? Achei muito fofo Aí aqui, pessoal O Anderson guarda todas as bermudas dele, tá? Jeans, coloridas Tudo daqui, ó Do mais claro pro mais escuro, né? Que ele é bem perfeccionista, tá? E muito mais organizado que eu E aqui ele guarda todas as bermudas dele de microfibra, tá? Vai ficar tudo aqui meio que enrolinho Porque ele tem muitas Então fica mais bonitinho, né? Mais prático pra organizar E aqui ficam os nossos sapatos A gente não tem muitos sapatos Já adianto pra vocês Mas assim, até que eles atendem bem as nossas necessidades, tá? Eu pedi pro marcemeiro fazer a nossa sapateira dessa forma, tá? Duas prateleiras com espaço maior Pra saltos maiores, botinhas e tudo mais E o restante num tamanho médio Ó, tem mais ou menos um palmo aqui de distância Que é pra sapatilha Que eu uso muita sapatilha Muito tênis Eu tô nessa vibe muito de sapato mais baixo, tá? Aí, nessa primeira prateleira Eu guardo esses sapatos O meu trabalho também deixa alguns sapatos Então vão estar faltando alguns sapatos aqui Mas esse é detalhe, tá? Aí aqui tem do preto Da verdade, o preto deveria estar aqui, né? Pronto Fica mais organizadinho Aí, ó Vem do preto pro mais claro Aqui eu deixo essa minha botinha Esse sapato azul Que eu quase nunca uso Mas tudo bem É... Esse tênizinho branco Que é lindo Que eu comprei Comprei da Guest, tá? Lá nos Estados Unidos Esse dourado Que é o meu xodó Que é da Via Marte Ele tem um saltinho Eu amo esse tênis Aí aqui embaixo Tem mais sapatos, tá? Mesma coisa Tem sandálias, tá? Ó Tem esse hiptozinho Eu vou te falar Que eu nem uso muito Essas sandálias não Mas eu gosto Aí aqui Tem as sapatilhas, tá? Tem mais tênis Tem o All Star Tem um tênizinho também Mais uma sandália aqui E o restante É mais a sapatilha Aqui a mesma coisa Tem mais sapatilha E mais alguns tênis Esse aqui é tênis de malhar Rasteirinha E aqui é a parte do Anderson Que ele não tem muita coisa Tem uma bota minha aqui também Normalmente esse homem É mais básico, né? Tem esses tênis aqui Então esses são os nossos sapatos Assim, né? Que a gente usa com mais frequência E a gente tá numa fase muito de desapegar, sabe? Tanto eu quanto ele Estamos doando bastante coisa Estamos assim, sabe? Tendo realmente aquilo que a gente precisa Porque não adianta a gente ficar entupindo A nossa casa de coisa E não usar, sabe? Então a gente prefere doar muitas coisas Que a gente não tá mais usando, tá? Então continuando aqui no foco do vídeo Eu tenho esse negócio aqui, gente Que eu esqueci o nome Eu tava assim Anderson, qual é o nome disso aqui? Não é Puff Não é Baú Tem o nome Mas eu esqueci Eu vou colocar o nome aqui no vídeo Porque eu não vou lembrar até o final do vídeo Que a gente usa o quê? Pra guardar o quê? Pra guardar a tralha Tinha esse espaço vazio aqui Aqui é uma janela Deixa eu mostrar pra vocês Que aqui tem a janela, tá? Que dá pra nossa varanda Pra vocês conhecerem um pouquinho mais Então aqui tem a nossa varandinha E aí como ficava esse espaço aqui sem nada O que a gente resolveu fazer? Eu queria comprar uma cadeira Aquelas poltronas bonitonas, sabe? Mas o lance Não, não compra que é besteira, blá, blá, blá Aí eu comprei isso aqui Porque combinava com a decoração do closet, tá? E é bom que serve pra guardar muita coisa Eu não vou abrir aqui Porque aqui tem patins Tem sacola com 300 mil coisas Então eu não vou nem abrir pra não assustar vocês, tá? E aqui tem uma caminha o quê? Pros nossos convidados Pois é Quem vem pra minha casa não dorme no chão, gente Quem vem pra minha casa dorme aqui no meu closet Nessa caminha Se for um casal, dorme mais apertadinho Mas na verdade, nos tempos de calor Dorme todo mundo no meu quarto Porque aqui não tem ar-condicionado Então assim, até pra gravar aqui no calor É brabo, viu? Mas no calor mesmo Vai todo mundo no meu quarto Mas coloquei esse edredomzinho Esse edredom, né? Esse cobertorzinho de pelinhos assim Que eu gosto Tipo de zebrinha, né? Aí eu coloquei uns travesseiros aqui, né? E coloquei esse sapo Que o Anderson me deu de presente Ainda, sei lá No primeiro ano de namoro Em Petrópolis Me deu esse coraçãozinho também Na primeira parte O que a gente passou o ser Esse coração é guerreira, hein? Oito anos que eu tenho esse coração Pão de bola Aqui eu coloquei esses quadros Que eu gosto, tá? Eu comprei lá na Praça 2 Porque tem muito quadro bonitinho E barato lá, gente Quem é do Rio Vai na Praça 2 Que vocês vão gostar Aí eu coloquei esse aqui Que eu acho muito top Coloquei esse aqui Que é minha cara, né? Com iPhone E esse Mickey Que eu adoro Mickey, né, gente? Então eu coloquei esses quadros E vocês vão perceber Que a decoração do meu quarto Assim, é tudo branquinho Tudo clarinho Com um toque de rosa, né? Pra deixar um pouquinho mais feminino Mas também não posso exagerar muito Porque senão o Anderson Briga comigo Aí agora eu vou mostrar A prendeadeira pra vocês Pra finalizar o vídeo, tá? Ah, não! Ameia! Ameia! Esqueci de mostrar o tapete pra vocês É um tapete simplesinho Mas que eu adoro Eu amo esse tapete Eu comprei também na Praça 2 Junto com o resto dos tapetes da casa E ele é muito confortável, gente Pensa num tapete macio É esse tapete aqui É muito bom mesmo E agora eu vou mostrar A minha penteadeira pra vocês Que é o meu xodó Eu amo essa penteadeira Na verdade Eu não compraria de novo na Rústica Fiz até um vídeo aqui no YouTube Dizendo por que eu não compraria Na Rústica novamente Eles atrasaram muito Na minha encomenda O Anderson viu O sofrimento que eu passei Não mandaram aquela banqueta Que tem uma banqueta aqui Tudo bem que eu iria colocar Na cadeira de qualquer forma, né? Mas eu paguei Tinha que vir com a banqueta Não veio com a banqueta Demorou, sei lá Uns seis meses Pra chegar a minha encomenda Resumidamente Uma droga Serviço horrível Mas depois que chegou Até que eu gostei Mas assim, sabe? Se você quiser uma penteadeira Não compra na Rústica Ou manda fazer com o marceneiro Ou então vai numa loja de confiança Entendeu? E compra Porque lá, sinceramente Você vai perder seu tempo E seu dinheiro Aí aqui, gente Pra improvisar Eu coloquei essas lâmpadazinhas Na verdade Essas aqui são pisca-pisca Que eu comprei lá no China Lá na Uruguaiana E tá quebrando um galho Já que meu marido Não colocou as lâmpadas pra mim Como costume Como tradicional O que eu fiz? Eu coloquei pisca-pisca Uma forma de improvisar Até mesmo de economizar uma grana Achei que ficou legal Porque ficou rosinha Do jeito que o quarto é assim Com detalhezinhos de rosa O Anderson não curtiu muito não Mas o importante é eu gostar Olha ele fazendo palhaçada Aqui tem um espelho também Que eu amo esse espelho Porque apesar desse espelho Não ser de corpo inteiro Dá pra você se ver legal Você vai ver teu pé Mas você vai ver assim Pelo menos o look Então eu gosto bastante E essa é a tão falada penteadeira Eu não vou mostrar em detalhes Porque depois se vocês quiserem Eu faço um vídeo só Fundo na minha penteadeira Porque esse vídeo já vai estar enorme Eu já tô até com medo Da edição desse vídeo aqui Mas tudo bem E resumidamente pra vocês Eu coloquei aqui Essa xícara Que a Fatiane me deu Que é uma graça Aqui eu tenho que dar um foco Nisso aqui Que a minha amiga Mandou fazer pra mim Olha isso Blogueira Taimafra Ela é muito fofa Aí eu coloco Todos os meus pincéis aqui Que inclusive precisam ser lavados Eu sei Aí eu coloco os meus pincéis aqui Eu coloquei esse jarrinho aqui Com essas florezinhas Coloco um espelho Porque eu sou ceguinha Então se eu não tiver um espelho Assim bem pertinho de mim Eu não faço nada Nem o delineado Aí tem Algodão aqui em cima Porque algodão tem que ter Que a gente usa pra tudo Aqui ficam todos os meus batons favoritos A maioria da MAC Porque os batons da MAC Tem uma qualidade muito boa Aqui fica cotonete Que eu uso muito cotonete também Pra me maquiar E aqui os meus produtinhos de cabelo preferidos Tem o She Que é o protetor térmico Tem esse aqui O Got2B Tem minha água termal da Vichy Tem minha base da Dior Aqui são os meus queridinhos Meu protetor solar Tem Essa vitamina C Tem o meu hidratante de rosto Meu hidratante facial Tem minha cera nutritiva da Granada Tem meu moroconol Enfim Tudo que eu uso sempre no meu dia a dia Eu deixo aqui de fácil acesso As gavetas Eu vou mostrar só essas primeiras Se não depois do vídeo do Tudo A penteadeira vai ficar sem graça Aqui ficam as minhas bases Pós e corretivos Bem rapidinho Aqui ficam meus blushes Bronzer e iluminadores E aqui fica tudo de olho Que é sombra Rímel Lápis de olho Produtos de sobrancelha Curvex Cola pra cílios Tudo que é de olho O restante eu vou mostrar no tour Combinado? Aí aqui tem essa cadeira Que eu comprei Não lembro aonde Não sei se foi na Americanas Foi algum site assim E eu coloquei Essa almofada do Natal Gente Mas ninguém diz que essa almofada é do Natal Tá com um pouquinho de pelo De cabelo de leona Mas tudo bem Aí eu coloco aqui Pra dar um charme Embora a decoração do quarto Não seja verde E muito menos vermelha Mas eu deixo aqui pra enfeitar Espero muito que vocês tenham gostado Como eu disse É tudo muito simples Só que esse aqui É o meu cantinho favorito da casa É aqui que eu sento Gravo meus vídeos É aqui que eu peco O meu tempo me maquiando Então assim É um cantinho Que eu tenho um apego especial Espero que vocês se inscrevam no canal Porque a gente tá quase completando 12 mil inscritos Não sei se até esse vídeo A gente já completou Dê um like Me ajuda muito na divulgação do vídeo E é isso Um grande beijo Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Tchau, tchau Tchau